Fala pessoal, após a chegada relâmpago de Mário Fernandes no Internacional, agora só no que se fala é sobre Lucas Romero. Afinal, Lucas Romero está fechado ou não está fechado com o Internacional? Isso porque na noite deste sábado houve um movimento, orquestrado inicialmente por influenciadores barra jornalistas colorados nas redes sociais, pedindo que os torcedores do Internacional fossem até o perfil de Lucas Romero no Instagram, demonstrar carinho pelo jogador e pedir para que o jogador venha. Isto porque a torcida do Cruzeiro também estava fazendo isso. Então, eu quero falar com vocês bem abertamente sobre a situação real envolvendo Lucas Romero e o Internacional. E também falar um pouco sobre esta movimentação organizada por influenciadores colorados. Mas já adianto, particularmente, eu não concordo e não acho que resolva muita coisa. Mas antes, aquele convite rápido para ti que está conhecendo o canal agora, é colorado, gosta sempre muito bem informado, não perder nada sobre o Internacional, aquela opinião direta, franca com cada um de vocês, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações clicando no sininho e indo na opção Todas as Notificações. Assim, tu não perde absolutamente nada de informações que saem aqui no canal. Todo vídeo novo, tu é alertado no teu celular, no teu computador, na tua Smart TV. Bom, vamos lá. Durante a semana, muito se falou sobre o Mário Fernandes, que chegou, já foi apresentado, já está integrado ao grupo do Internacional e também sobre Lucas Romero. Lucas Romero, com passagem pelo Cruzeiro, inclusive foi treinado por Mano Menezes e que estaria já fechado com o Internacional. Então, vamos lá à situação real do jogador. Afinal, tem se criado um pânico que eu acho desnecessário sobre a vinda do atleta. Então, é bom a gente esclarecer algumas situações. Primeira delas, Lucas Romero está 99% fechado com o Internacional. Por que eu digo 99%? Porque ainda falta assinar o contrato, que é sim o mais importante. Mas já está tudo encaminhado entre o jogador, entre o Internacional e entre o Independiente. E isso não sou somente eu que estou dizendo. Jorge Damiani, diretor da equipe argentina, repito, o diretor do Independiente, confirmou que Lucas Romero jogará no Internacional. Ou seja, isso não é barrigada de imprensa, isso não é opinião de jornalista, isso é uma informação confirmada pelo diretor do Independiente, que tem direito do passe do atleta. Ponto. Se o diretor do clube argentino confirma que está tudo fechado entre o Internacional, o Independiente e Lucas Romero, não há motivo para pânico. Inclusive, o próprio Jorge Damiani, o diretor, confirmou até valores, que o Internacional vai pagar 700 mil dólares pela liberação antecipada. Ou seja, Romero tem contrato até metade do próximo ano, o Inter pagará 700 mil dólares parcelado para ter Romero já agora, na pré-temporada, iniciando o ano com o restante do elenco do Internacional. O Inter também vai assumir uma dívida que o Independiente tem com o jogador, que é na casa dos 130 mil dólares. Ou seja, quem confirma a negociação não é o jornalista Lennon Haas, é Jorge Damiani, diretor do Independiente. Então, só por esse motivo, já não há sequer qualquer outro motivo para pânico, para medo, para desespero. Segundo ponto. Lucas Romero é, sim, um bom jogador. Isso é inegável. E agrega muito ao elenco do Internacional. Mas, organizar movimentação, manifestação, para ir em rede social de jogador, para disputar com a torcida do Cruzeiro? Não, né, gente? Mesmo se o Romero não estivesse fechado com o Internacional, mesmo se não houvesse conversas tão avançadas, um acordo já alinhado, Romero não é craque. Não é necessário a torcida do Inter se mobilizar, se organizar, para ir disputar o jogador em rede social com a torcida do Cruzeiro. Isso se faz e olhe lá para craques. Mas não, para um jogador que é, sim, muito bom, mas está longe de ser aquele craque inquestionável que, meu Deus, é necessário, o Inter tem que trazer o cara. Então, acho que há um certo exagero orquestrado por parte de alguns colegas jornalistas e influenciadores colorados. Ainda sobre essa manifestação de colorados indo na rede social dele disputar com torcedores do Cruzeiro. A gente tem que pensar racionalmente. O Lucas Romero é jogador de futebol, é a profissão dele. Ele não torce para o Inter, ele não torce para o Cruzeiro. Sinceramente, eu acho que tanto faz se tiver torcedores do Cruzeiro pedindo para ele ir para Minas ou torcedores do Internacional pedindo para ele vir para cá. Ele é profissional e profissional pensa em duas coisas, bolso e projeto. Quem hoje pode pagar mais para ele? O Internacional ou o Cruzeiro? Hoje, apesar da condição financeira, o Internacional. O Cruzeiro virou o SAF, mas está retornando de uma Série B e, como o próprio Ronaldo Fenômeno já falou, eles têm um teto salarial, que é de 300 mil reais. Como você sabe, o Inter hoje paga mais para diversos outros jogadores. Então, primeiro ponto, bolso. O Inter pode pagar mais do que o Cruzeiro. Segundo ponto, projeto. Para onde o jogador preferiria ir? Para um clube que está voltando de uma segunda divisão em uma reestruturação? Ou para um clube que irá jogar uma Copa Libertadores da América? Ou seja, uma vitrine enorme para ele? É essa a situação. O Cruzeiro está retornando de uma Série B após alguns anos, enquanto o Internacional irá jogar a maior competição do continente, com o Romero chegando para ser titular. Afinal, Gabriel está lesionado até a metade do ano, então o Romero será titular pelo menos em uma parte da Copa Libertadores da América. Então, nesses dois pontos, financeiro e projeto, do Internacional é melhor. E o terceiro ponto, embora Romero já tenha jogado no Cruzeiro, obviamente ele não é cruzeirense, ele não é ídolo lá. Mas Lucas Romero tem uma relação muito boa com o Mano Menezes, que o treinou no Cruzeiro. Ou seja, o Mano Menezes hoje é treinador do Internacional. Então, esses três aspectos pesam muito para que o jogador queira vir para o Internacional. Então, gente, sem motivo para pânico, sem motivo para desespero. Já está tudo muito bem encaminhado, muito bem alinhado, inclusive com a confirmação de Jorge Damiani, diretor do Independiente. Ele diz que Lucas Romero jogará no Internacional em 2023. Eu repito, 99% certo porque falta assinar o contrato. Sempre tem aquele 1%. Mas a tendência hoje é gigantesca, é enorme que Lucas Romero jogue no Internacional na temporada de 2023. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido para comentar aqui embaixo. O que tu acha de Lucas Romero? Tu acompanhava ele no Cruzeiro? Tu acompanha ele independente? O que tu acha do jogador? Tu teria outro nome para indicar? Para dizer aqui nos comentários que o Internacional poderia ir atrás? Claro, dada a situação financeira do clube. Nenhum nome irreal, obviamente. Mas que o Inter poderia ir atrás para a posição? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar essa ideia. E novamente, te convido. Se você ainda não é inscrito no canal, estava desconfiado lá no início do vídeo, gostou do conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações e sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.